O cara está a sua roupa? Fofi! 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 Eu não tinha dentro lá em cima. Não, Vitinho, cuidado com você. Não tem cimento nenhum. Eu acabei de tomar o bacto lá, estava quebrado, arrumou hoje. Nós compramos, juntamos o dinheiro. Cada um tem uma folha, aí ele está comprando uma folha. Essa é a bactinha. A bactinha é lá com chocolate.